Muito bem, bem-vindos ao estudo Parashatashabula da Cibra. Estamos ao vivo no Zoom, mas também quem quiser acompanhar e entrar na nossa página pode dar uma olhada aí no próprio Facebook e com muito prazer serão bem-vindos. Vou compartilhar também na página Cibra, tem pessoas que vão estudar conosco na página Cibra, na minha página, e aí estamos. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria gigante lhes ter aqui para compartilhar o estudo do Parashat, eu quero que seja bem interativo, que participem. Hoje nos convoca a Parashat Baalot Ha, é a terceira Parashat do livro de Números, do livro de Bamitvar, depois de um livro no qual falamos muito de leis, e falamos muito de regulamentos e falamos muito também sobre tudo aquilo que tem a ver com a legislação do povo de Israel que se encaminhava para a terra israel. Agora nós temos um livro que nos fala de censo, um livro que nos organiza, que organiza também aqueles que cuidam do Mishkan, que cuidam do tabernáculo. A nossa Parashat nos fala agora especificamente daquelas partes do tabernáculo. O tabernáculo era aquele local, poderíamos dizer, móvel, onde estavam as tabuas da lei, que são transportadas pelos levitas durante o deserto para que o coenagadol, para que o irmão de Moshé possa desenvolver o culto. E nós temos uma das primeiras ações que tem a ver com o ascendimento do candelabro, que ontem pela noite falei na minha prédica. O candelabro que não tinha forma arredondada, lembrem isso muito. O candelabro era um candelabro completamente diferente. Deixem-me ver se aqui, este era o formato do candelabro, bem diferente daquilo que nós imaginamos. Há uma base, e a partir dessa base, temos os braços rectos. Este era o formato do candelabro que foi construído por Moshé no deserto, conforme a revelação divina. Então é muito diferente daquele candelabro arredondado que nós hoje conhecemos. Candelabro, e nós temos outro detalhe, era todo ornamentado, era uma peça única em ouro. É uma explicação muito difícil, como no meio do deserto conseguiram fazer uma peça única em ouro. Não é que foram encaixando. Era uma peça única de ouro. Então, o que nós temos aqui, quando eu falava ontem, quando eu falava de acender, acender o candelabro seria pegar aquela parte superior, colocar nela óleo, e depois acender fogo. Então, para fazer isso, o coenagador tinha que pegar, descer, encher de óleo, e voltar a subir, e colocar. Era uma trabalheira. Não era acender a óleo. Hoje nós acendemos vilas, é muito mais fácil. Então, nós temos os braços, e isso ali era o candelabro. O candelabro que estava no Mishkan. Agora, tem duas temáticas que eu gostaria de entrar e aprofundar com vocês. Uma temática que é muito moderna, e que nós chamamos de la Shonara, a língua do mal. Fofocar, falar mal de outros. Isso aí é algo tão antigo como a Bíblia, como a Torá. E não foi qualquer um que falou mal de outros. Foram Miriam e Aron que falaram mal de Moshe, o líder do povo. E por isso eles foram castigados. E o outro assunto que gostaria também que abordemos é o assunto da maná. A maná era o alimento que caía no deserto. Com a maná se alimentavam, mas também alimentar-se sempre com o mesmo alimento acabou criando cansaço, acabou criando enjoo. Então, Deus encontrou um caminho para satisfazer, mas aquela satisfação alimentar do povo de Israel acabou se tornando um castigo. Então, são estes pontos que eu gostaria de refletir, justamente no sentido de ter um alimento, mas não apreciar aquele alimento, pedir mais, e uma vez que tu pedes mais, então ali, aquilo que deveria ser um momento de satisfação, acaba se transformando num momento de castigo. quando tu tem comida demais, existem dois momentos. Uma, quando tu não tem comida. E a outra, quando tu tem comida demais. Então, os dois extremos, como eles interatuam, e o que significa, qual é a mensagem. Então, não vamos ler toda para já, eu sempre gosto de fazer, de ir especificamente. Vamos começar por este assunto dos alimentos e da manã. Eu não sei se vocês têm, eu não sei se vocês têm, deixem só fechar o microfone ali, não sei se vocês têm a Torá, uma das sugestões é bibliaonline.com.br, se quiserem acompanhar, se não tiveram Torá, então procurem abrir no livro de números, a partir do capítulo 12, isso aí, nós temos Baalotra, a partir do capítulo 12. Tem também outra temática interessante nesta, nesta para já, que é o Pesach Sheinim, o segundo Pesach. não sei se todo mundo sabe que existia um segundo Pesach, podemos dar um pulinho rápido, vamos para, vamos para o capítulo 9, versículos 10, a 14. Também merece uma passada ali, rápida. O Pesach Sheinim é muito interessante desde a perspectiva de quem perdeu o primeiro Pesach. diz o seguinte, e falou, no capítulo 9, versículos 10, e falou o Eterno a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações estiver impuro por causa de um morto ou se achar num caminho longe, contudo celebrará Páscoa o Eterno. No segundo mês, aos 14 dias do mês, pela tarde, celebrará com pães ázimos e hierbas amargas comerá o sacrifício. Não deixará nada dele até pela manhã, o oço algum não quedará dele, segundo todo o estatuto de Pesach o fará. E o homem que está puro e não estiver em viagem e deixar de fazer o Pesach, essa alma será banida de seu povo, porque o sacrifício do Eterno não ofereceu em seu prazo, seu pecado levará sobre si aquele homem. E quando estiver entre vós um prosélito, um estrangeiro, e fizer o Pesach o Eterno, segundo o estatuto do Pesach e segundo o seu rito, assim fará, o mesmo estatuto haverá para vós, para o prosélito e para o natural da terra. Então, aqui nós temos o silêncio, que, primeiramente, todo mundo tem que celebrar Pesach na data, no mês de Nisan, lembrando a saída do Egito. Agora, não conseguiram celebrar Pesach, então, tem uma segunda oportunidade de celebrar Pesach, um mês depois, mas aqui não diz que não pode comer os alimentos proibidos durante a semana de Pesach, não é que tem que restringir, mas tem que comer matzot. A diferença da semana de Pesach, onde está proibido comer farinha, comer alimentos que fermentem, aqui o mandamento é justamente que podem comer, mas, durante a celebração, devem fazer, sim, ou estritamente, aquilo que concerne a Pesach, comer os matzotos, pães ázimos e as servas amargas, e isto aqui tem a ver com o sacrifício que era oferecido no deserto. Agora, a diferença de Pesach, do Corvão a Pesach, não pode ficar absolutamente nada para ser comido no outro dia, e aqui temos algo muito também interessante, que se estiver entre nós um estrangeiro, um prosélito, alguém que não é judeu, também deve celebrar Pesach, também pode participar e fazer o Pesach. Agora, estamos falando no tempo do deserto, e aqui, o que eu vejo realmente fantástico por parte das autoridades religiosas da época, que seriam Kohanim, como eles já preveram que cuidar o momento de luto, não tem cabeça para estar celebrando uma festividade, então aquele que estiver de luto, ou aquele que tocou o morto e está impuro pelo morto, então não precisa celebrar a festividade. E a outra coisa também é que as pessoas tinham que trabalhar, e trabalhar significava na época pegar, ter que caminhar, ter que se afastar do acampamento, ou iam a pegar alimentos, estavam longe do acampamento, não conseguiam voltar a tempo, então não estavam com o resto do povo para celebrar Pesach. Quando tu não está em casa, é muito mais difícil de preparar a mesa, de organizar a mesa, de organizar os alimentos típicos, ou até naquela época era oferecer um sacrifício. e, portanto, existe esta possibilidade de termos um segundo Pesach. Este ano, pelo coronavírus, foi discutido, quando tudo isto aqui começou a meados de março, quando a gente começou a ficar no lockdown, em muitos lugares do mundo, muitos rabinos questionaram se este ano, no lugar de celebrar Pesach na data, poderíamos celebrar o Pesach, o Pesach Cheini. E a resposta, me lembro, a minha resposta, a minha colocação na época, era, não sabemos como iremos estar daqui a dois meses, celebremos agora, não deixamos passar, porque depois pode ser realmente pior, e, de fato, depois foi pior. Então, tivemos essa dificuldade este ano, tivemos novamente a pergunta, bom, celebramos, não celebramos, e a resposta foi não adiar, ok? Mas saibam que, se por motivo de viagem, vocês estão longe de casa, obviamente, tu não está, imaginemos o seguinte, tu está num hotel, tá? Tu não tem como preparar a Kiara, tu não tem como, às vezes, pode estar numa cidade que não consiga matzot, não é que tem um sabra ali na esquina, ou tem uma loja delicatessen judaica, às vezes, tu vai numa cidade, tu está no interior do estado, um lugar onde não tem judeus, como tu faz para comprar e para ter o mínimo que necessitas? Então, bom, tem essa possibilidade que, se estiver longe, tenha a oportunidade de comemorar um segundo Pesach, isso é chamado Pesach Sheini, não temos nenhuma outra festividade que tenha esta chance de ser celebrada depois. Não se fala absolutamente nenhuma outra festividade dentro do calendário judaico, que se tu não comemora-se na data, tu tem outra chance de comemorar depois. Isso aí também é interessante para que vejam quão importante é o lugar que ocupa Pesach e quão importante é a festa da liberdade para nós. Algum comentário, por favor, abram microfone e opinem, tá bem? e não sei também se tem alguém aí no chat, se alguém quiser fazer algum comentário via chat, também podem fazer. Ok? Sintam-se bem à vontade para isso. Vamos para as outras temáticas que eu queria abordar. Alguém tem algum comentário sobre este ponto? Não? Então seguimos. A questão da Jona Rá. Vamos para eu disse para o capítulo 12. Capítulo 12 a partir do versículo 1. Capítulo 12 estamos no livro de números para quem está se integrando agora. e falar a Miriam e Aron contra Moshe, está muito claro, por causa da mulher Cuxita que tomou, porque a mulher Cuxita tinha tomado. Aqui nós temos algo muito interessante. Conforme a literatura rabínica, existem duas formas de interpretar quem era esta mulher Cuxita. Se lembram que a esposa de Moshe era Tsipora, mas poderemos dizer que mais para o final da sua vida se diz que Moshe casou novamente com uma mulher e seria apresentada como uma mulher Cuxita. Alguns falam que é a mesma mulher e outros falam que não. a mulher Cuxita era uma mulher negra e isso aí era uma mulher que não vinha das próprias tribos de Israel. Vocês sabem muito bem que tem muitos povos que ao longo da caminhada no deserto foram se somando a Israel e portanto tinha pessoas de diversas origens. A mulher que se relacionou com Moshe era diferente e isso aí acabou gerando zoom, zoom dos irmãos. Vamos primeiro com o texto e depois entramos com a interpretação e falaram Miriam e Aron contra Moshe por causa da mulher Cuxita que tomou porque a mulher Cuxita tinha tomado. E dizeram porventura somente como Moshe falou o eterno certamente também conosco falou e ouviu o eterno. Aqui acontece algo alguns poderiam dizer siúmis Aron e Miriam também querem levar para eles o fato de estarem conversando diretamente com Deus como se não fosse algo apenas atribuído como se não fosse apenas mérito de Moshe poder falar em forma direta com Deus mas aqui também temos algo que chamamos de antropomorfismo e ouviu o eterno a pergunta é Deus tem ouvidos para ouvir mas está escrito assim a Torah fala na linguagem dos homens por isso que está escrito e ouviu o eterno e o homem Moshe era muito humilde mais do que todos os homens que houve sobre a face da terra se a gente explora a biografia de Moshe uma das características que mais podemos ressaltar é justamente que mesmo sendo o homem e o único que conseguiu ver frente a frente de rosto a rosto a Deus e não morrer ele tinha esta qualidade por cima de qualquer outro homem que era a sua humildade e falou eterno do súbito a Moshe a Aron e a Miriam sai vos três atenda da reunião aí aí nos vemos no hebraico Tseú Tseú é uma ordem um imperativo sai vos três atenda da reunião e saíram os três ninguém falou nada porque ninguém questionou saíram parecen três crianças que foram xingadas se dá uma ordem e eles fazem aquela ordem poderiam ter questionado porque bom ok é uma ordem divina tenho que acatar e saíram os três versículo cinco do capítulo doce e apareceu o eterno numa coluna de nuvem e esteve a porta da tenda e chamou a Aron e a Miriam e saíram ambos e disse ouvi robo-vos as minhas palavras se houver profeta entre vós eu o eterno em visão a ele me faço conhecer ou no sonho falo com ele não é assim com meu servo Moxê em toda minha casa ele é fiel claramente falarei com ele e com palavras claras e não com enigmas e a glória do eterno contemplará e por que razão não temeste falar contra o meu servo contra Moxê e acendeu-se a ira do eterno contra eles e ele e ele retirou-se e a nuvem retirou-se de sobre a tenda e eis que Miriam estava leprosa branca como a neve e olhou Aron a Miriam e eis que estava leprosa e disse e disse Aron ela conhece muito bem depois vou pedir para ela cantar e clamou Moxê o eterno dizendo Deus rogo-te cura ela cura termina aqui de uma forma que tem a ver com aquilo que nós falamos antes a humildade de Moxê falaram mal de Moxê pecaram contra Moxê e quem vai atrás para resolver a situação e para pedir clemência contra aquela mulher que era sua irmã que ficou doente foi o próprio Moxê então qual era a discussão de fundo por que eles falaram mal de Moxê abram aí o microfone e vamos começar a conversar qual era a discussão de Moxê qual é a discussão aqui central por que por que falam mal de Moxê quiserem trazer algum comentário também de alguma exejeta que seja bem vindo qual é o motivo principal de falar mal de Moxê por que en que consistia esses ciúmes de Miriam e Aron mais de Miriam poderia dizer do que Moxê que lhes incomodava estavam todos no deserto a vida já era difícil qual é a necessidade de falar mal de Moxê Moxê já tinha suficiente ali já estava com todas as suas dificuldades o povo já reclamava minha gente agora quero resolver se animem posso fazer um comentário na vida por favor por favor se animou ao ciúmes entre mãos por exemplo pelo fato de ser um líder ou talvez ter aqui o seu justamente era o único que tinha contato com o divino então acho que caíram nessa bobada e no ciúme da inveja e aí vai lá e fala mal diminui a imagem do outro quer ser o outro e entre mãos isso pode acontecer ok falaram falaram mal do outro por uma questão de ciúmes o que mais minha gente posso falar claro eu acho que a mulher que é a coxita está lá essa foi o pivô do comentário dos dois irmãos lá contra Moshe então tu diz de Jair que não foi a questão dos ciúmes pelo próprio Moshe foi a partir que entra na história a mulher coxita exatamente acho que foi aí que eles falaram contra Moshe ok aqui aqui nós vemos outro fator obrigado Jair o fator mulher coxita Heide eu acho que não é tanto a questão de entre irmãos mas sim a mínima estava acostumada a ser a mulher mais importante e talvez se sentisse ameaçada pela mulher coxita em relação a sua importância dentro do povo então como que Miriam tardaria espaço com a aparição da mulher coxita ela era mais importante ou a única e de repente aparece outra que poderia ser tornar-se importante o ponto de vista interessante se nós temos a Moshe como máximo líder então a mulher do líder que poderia chegar a ocupar um lugar de destaque por acima da própria Miriam interessante esse ponto mais alguém então vamos tentar entrar um pouquinho na mulher coxita conforme o comentário que aparece na Torado em Matzli e Melamed de acordo com os rejetas Rashi e Ibenesra a mulher coxita trata-se de Zipora filha de Getró cuja beleza era reconhecida por todos do mesmo modo que contrasta com a negritude de uma etíope Rashi no livro me vai ler a Tosafot citando as crónicas dizem que esta mulher era uma das rainhas de Abysinha que Mosechi tinha tomado como mulher durante sua estadia de 40 anos naquele país cuxita conforme a Gematria lembram que o valor numérico das letras no alfabeto hebraico valor numérico intrínseco desta palavra kushit e nós temos Taf que é 20 mas Vav que é 6 Shin 300 Yud que é 10 e Taf é 400 736 no total que equivale à expressão Yafat Marah vistosa que soma também na Gematria 736 então kushit seria vistosa bonita segundo o exegeta Rashi o termo kushita foi repetido para ressaltar que sua beleza física era tão grande quanto as qualidades de seu caráter então aqui fecha com aquilo que vocês falaram nos comentários que esta mulher não simplesmente era bonita fisicamente como também ela era uma pessoa íntegra e uma pessoa interessante uma pessoa que se destacava agora ela poderia ser uma rainha etíope e ter se convertido também na mulher de Moshe eu quero ver algum outro comentário que possa acrescentar sobre aquilo que nós estamos falando sobre esta questão o tema de Miriam e Aron falando contra Moshe está intimamente relacionado com as dificuldades anteriores dos filhos de Israel que foram apresentadas no capítulo 11 ali o fogo fez furor num setor do acampamento pelas palavras ruins que foram faladas também vimos as consequências do desejo desenfreado que leva os filhos de Israel a falar contra Adonai e duvidar de seu poder agora o texto relatará como Aron e Miriam mesmo que eram profetas de Deus consagrados a ele não prestaram devida atenção aos fatos acontecidos e eles mesmos falaram contra Moshe o mestre dos profetas então eles também tinham um caráter especial não eram simples pessoas realmente Aron era o sumo sacerdote Miriam era aquela mulher que comandou o povo no deserto tinham características importantes mas mesmo assim poderíamos dizer que falavam mal do mestre dos profetas que seria Moshe Rajvani e Zikuni falam também da mulher Kushita e apresentam ela como uma princesa etíope outros comentaristas entendem que Kushit ou Kushita é também uma referência a Tsipora que nos indica a origem étnica desta mulher por outra parte certos comentaristas colocam que não sabríamos precisar o alcance das palavras ruins que falaram Aron e Miriam contra Moshe agora tem um ponto importante aqui Aron é um personagem muito curioso na literatura bíblica Aron está sempre no foco dos problemas mas ele sempre sai ileso quando foi a questão do becerro de ouro quem estava ali comandando e juntando os metais nobres para fazer o becerro de ouro era Aron o povo tinha se revoltado e ele juntava os metais nobres para fazer o becerro de ouro agora aqui quando se fala mal de Moshe também aparece Aron mas quem fica doente Miriam Aron estava ali ouviu mas quem ficou doente foi Miriam então Aron é um personagem curioso às vezes ele se omite mas também a omissão é um pecado cuidado tu podes estar no meio de uma cena tu podes estar no meio de algum lugar fica de boca calada quando tu vê algo que não corresponde e isso aí também é uma trajeção porque de fato ambos são castigados um corporalmente e outro espiritualmente segundo Rashvan aqui volta a questão da mulher Kujita sua palavra nós que envolve a Miriam e Aron também foi revelada a Moshe e estes não podem dizer que tiveram uma revelação superior a seu irmão a Torá não quer explicitar mais as palavras contra Moshe já que essa ação é negativa pela sua intencionalidade mais que pelos seus argumentos e careceria de sentido um análise das palavras de Aron e Miriam então quero dizer também que o que falavam Aron e Miriam foi bem pior do que o que aparecem e o fato de não aparecer aqui explicitamente é uma forma de proteger a Moshe quando ouvimos que se fala mal de alguém não precisamos repetir o discurso porque só poderia provocar mais dor para aquele que está no foco dos agravios então bom se falou mal e não se entra no mérito daquilo que se disse e aqui a Torá faz um paralelismo entre a história entre esta forma de agravio de Aron e Miriam contra Moshe e compara com o famoso fato de quando Caín assassina Abel que também a Torá não revela ou não não entra na minúcia das motivações ou razões pelas quais um irmão assassinou o outro já o fato tão grave por si que não precisa aprofundar e entrar na minúcia de por que um assassinou o outro melhor que nós como leitores possamos interpretar mas que isso aí não fique em evidencia não fique aberto porque depois pode ser tomado por alguns como argumentos para acabar fazendo o mesmo a questão da da lepra que nós chamamos de Tzarat a pele a pele que ficou branca diz que Miriam parecia uma morta aqui aqui nós temos um castigo corporal lembre-se que para o homem bíblico a doença é sinônimo de castigo alguém que ficava doente especialmente alguém que ficava com Tzarat era sinônimo de castigo sinônimo de pecador mas sequer Miriam foi poupada de ficar doente e é interessante que assim como ela ficou doente quem devia interceder para pedir pela cura foi Moshe mas também era Moshe que devia ver se o corpo dela tinha voltado a estar normal para ela ser aceita novamente no acampamento quem ficava doente tinha que ser afastado do acampamento e depois retornava para o acampamento eu vou pedir para Priscila se se anima que cante esta melodia que ela criou com El Narre Fana La que acabou criando com El Narre Fana Lo El Narre Fana Li e acho que também serve como melodia não simplesmente para lembrar desta passagem bíblica mas também para pensar sobre todos aqueles que estão doentes seja qual for a doença e que nos pedimos por eles pela sua recuperação pode ser Priscila e a nara fana e nara fana e nara fana e nara fana e Amém. 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 Porque nada é por acaso que se escreve. E justamente falaram de uma mulher negra e a Miriam fica doente, branca como a neve. Esse contraste tão grande. Era isso que eu queria perguntar. Sem dúvida. Eu enxergo aqui também essa questão bom. Se fala mal porque é diferente a nós. Independente de entrar no mérito da cor. Mas se falava mal por ser diferente. Isso é algo que muitas vezes também acontece contra nós. A gente se coloca nesse local. Se fala mal porque somos diferentes a. O fato de ser diferente mesmo que não tenha feito nada. Porque não diz nada que Aishakushit. Não diz nada que aquela mulher negra tenha feito alguma ação errada. Ou tenha pecado. Ou tenha feito algo que incomodou o povo. O único que incomodou era que era diferente. E às vezes acontece também conosco. Nós como povo. Também. Não fazemos nada. E sofremos a discriminação pelo simples fato de sermos diferentes. Pelo simples fato de sermos monoteístas. Ou pelo simples fato de termos um calendário específico. Acho que sim. Acho que isto aqui é uma autocrítica contundente. E em tempos nos quais falamos de racismo. Acho que é uma leção muito importante para nós. Que mesmo Miriam e Aron. Eles também foram considerados pecadores. Agora aparece aqui no Midrash. Segundo o Midrash. Miriam e Aron falaram contra Moshe. Ao tomar conhecimento. De que ele não tinha mais contato com a sua esposa Tzipora. Eles souberam disso pelos comentários de Tzipora. Quando da revelação do Espírito de Deus sobre os anciãos. Lembrem também que Deus revela esse Espírito sobre 70 anciãos. Que acabam sendo uma espécie de ajudantes de Moshe no deserto. Para aliviar um pouco a carga de Moshe. Mas também ele já era uma pessoa mais avançada em anos. Então era uma forma de formar uma espécie de colegiado. Que possa lhe ajudar a tocar. E a levar o povo pelo deserto. As esposas destes. Deveriam chorar em lugar. E se alegrarem. Pois Moshe. Meu esposo. Desde que recebeu o Espírito de Deus. Deixou de se apaixonar por mim. Ali então. É que Miriam e Aron dizeram. Porventura somente como Moshe falou eterno. Certamente também conosco falou. Entretanto. Não deixamos de cumprir a nossa obrigação. Para com nossas metades. Aron e Miriam foram castigados com a pena dos caluniadores. Isto é com a lepra. Segundo o Midrash. Aron foi curado instantaneamente. Mas Miriam. A principal culpada. Teve a praga durante sete dias. Quanto a Moshe. Ele também. Foi nobre e benevolente. Nesta circunstância. Perdoou o seu irmão. E rogou em favor da sua irmã. Que foi curada. Por este breve e expressivo oração. Se de cinco palavras. Então aqui nos vemos que ambos tiveram castigo. Aron foi curado no mesmo momento. E com Miriam a sorte não foi a mesma. A questão de ser um morto em vida é terrível. Um conceito. Ser morto em vida ou estar morto em vida. A pessoa punida com a praga da lepra é comparada com a pessoa morta. Conforme o Midrash Aron disse a Moshe. No curso normal da vida. Só a morte pode provocar a separação entre irmãos. Mas as leis da lepra. Detalhadas no livro de Vaikran Levítico. Nas porções semanais. Estasria e Metzorá. Forçosamente nos separarão da nossa irmã ainda em vida. Como resultado da prece de Moshe. Miriam foi curada imediatamente. Mas sem passar por todo o processo de purificação normal. A reclusão de sete dias foi cumprida. Como um decreto divino específico. Para que ela e todo o povo aprendessem a lição. Tantas vezes repetida natural. Sobre os males causados a sociedade. Pela língua viperina e a maledicência. Isto aqui é aquilo que nós chamamos em hebraico. La Shonarra. A língua do mal. Falar mal de alguém. Portanto, como eu disse no início do nosso comentário. A fofoca é algo muito antigo. Não é algo dos nossos dias. Não achem que alguém que fala mal do outro, do próximo. Está fazendo algo novo. Ou está fazendo algo moderno. Isto aqui já vem dos tempos bíblicos. Só que nós vemos também que é colocado em categoria de pecado. Isso sim é bom de alertar para quem fala mal. E o que também é interessante é como existe o conceito do perdão. Moshe poderia ter se vengado. Era o líder. Poderia ter dado alguma ordem. Tirem eles do acampamento. Não deixem eles voltar. Estavam ali no meio do deserto. Poderia ter deixado eles no local onde estavam. E depois, quando avançavam, esquecer. Mas o líder se supera e mostra que não existe rancor. Menos contra sua irmã e contra seu irmão. Também está dando o exemplo daquilo que nós chamamos de arrependimento. Aqui nós vemos, poderíamos dizer, como Miriam... Esse é o lado que eu gosto da Torá. O lado humano. Não temos super-heróis. Era Miriam, a mulher, que comandou as mulheres no deserto. E dava o ánimo e cantava. E atravessava o mar vermelho. E motivava as pessoas no deserto. Mas também foi castigado. Todos foram castigados. Todos. Desde Moshe. O exemplo máximo é de não entrar na terra prometida. Existe um castigo maior para uma pessoa que teve que aguentar todo esse povo. Todas essas revoltas e não entraram. E o fato de ver que de Moshe para baixo não tem ninguém que tenha sido sobreseído, entre aspas, das suas culpas por causa de pecado. Alguns acham que foi um exagero. Que ele não entra na terra Israel. Outros podem considerar também que Miriam ter ficado com lembra foi um exagero. Mas os olhos nossos, simples mortais, integrantes de um povo. Acho que é uma lição bem interessante. Jack, eu te vejo muito quietinho ali em BH. Ou estás esperando aí os últimos cinco minutos para largar a pergunta. Fala, Jack. Abre o microfone. Ah, tu não tens microfone. Por isso não está falando. Que pena. Que pena. Bom. Manda e escreve ali. Um chato. Uma pergunta, quiser. Ou a tua opinião. Bom. Eu queria falar da questão, para encerrar, a questão das codornas. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 31. Voltamos aqui um pouquinho. 11, 31. E um vento. Aqui nós temos que... Voltamos à questão da maná. Que era maná? A maná era o alimento que caía do céu de domingo a sexta-feira. Quando chegava a sexta-feira, caía uma porção dupla de maná. Shabbat não caía maná. Tiveram que sair rapidamente do Egito. Não deu tempo de levar comida. Portanto, assavam matzot embaixo do sol. Colocavam alguma massa acima de uma pedra. Acaba se formando um pão bem fininho. Mas não era suficiente para alimentar um povo de seiscentas mil almas. Deus provê maná. Maná é um alimento que caía do céu. Não sei. Eu tento imaginar uma espécie de algodão doce que caía do céu. Alguma coisa assim que conseguiam pegar e comer. Agora, bom, tanto tempo no deserto, obviamente que devia ter gente enjoada de maná. Mas por outro lado, maná era um alimento. Era aquilo que conseguia lhe sustentar. O povo, como todo povo, se cansou. Se cansou e reclamou de Moshe. O destinatário de toda aquela bronca era Moshe. Eles abraçaram o monoteísmo. Mas aquele que falava frente a frente, o rosto a rosto com Deus, era Moshe. Então Moshe, como líder, era o destinatário de todas aquelas broncas. E recolheu-se Moshe ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. E um vento partiu do eterno e fez voar codornizes do mar e espalhou-as sobre o acampamento a quase um dia de caminho de uma parte e a quase um dia de caminho de outra parte ao redor do acampamento. Então tentem pensar. Estava o acampamento aqui. Deus fez sopar o vento e começaram a voar codornizes. Mas se tu ias um dia para um lado, um dia para o outro, tu ias encontrar codornizes. E dois cúbitos de altura sobre a superfície da terra. Ele levantou seu povo todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e juntaram as codornizes. Aquele que menos juntou, juntou dez montões e as espalharam para si ao redor do acampamento. A carne estava ainda entre seus dentes e antes que fosse digerida, a ira do eterno se acendeu contra o povo e feriu o eterno, o povo, com uma praga muito grande. E o nome daquele lugar chamou-se Kibrot Ataavá, sepulcro dos desejos, porque ali enterraram o povo desejoso. De Kibrot Ataavá partiu o povo para Hatserot e estiveram em Hatserot. Aqui é interessante, no versículo 33, é muito gráfico, Ataavá partiu o povo para Hatserot. Vocês viram quando comem churrasco? Imagino que a grande maioria comeu alguma vez churrasco. O que acontece com a carne? Quando tu comes um... Fica nos dentes? Incomoda? Imagino que sim. Bom, tentem imaginar que aqui juntaram dez montões, uma quantidade de codornizes assim, impressionante. E eles se queixavam o tempo todo da maná, 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 maná. O que fez Deus mandou para eles codornizes para saciar a fome, mas também até que apodreçam os seus dentes. Tinha tanta carne entre os dentes que aquilo que deveria ser um prazer de comer acabava se tornando algo terrível. Não existia fio dental naquela época. Não existia odontólogo que possa ajudar. E, portanto, aquilo que era um desejo, poderíamos dizer assim, geral, acabou se tornando um grande pecado. Eu quero aqui ler os instigadores dessa rebelião, porque de fato foi uma rebelião. que foram mortos imediatamente. O resto do povo comia as codornizes durante um mês. Antes de castigá-los, Deus demonstrou seu poder e que tranquilamente pode provar, pode prover mais alimento do que o povo é capaz de comer. Mais uma lição que o verdadeiro homem de fé jamais deve esquecer. Então, enviou tanto, tanto, tanto codornizes. Juntaram tanto. Iam para um lado, iam para o outro. Tinha no chão codornizes. Juntaram, comeram até que a carne estava ainda entre seus dentes e continuavam comendo. Isso aí realmente é um castigo. Eu estou trazendo o exemplo do churrasco. Tu comes um churrasco, mas tem mais churrasco. Tem churrasco no café da manhã, no almoço e no jantar. No café da manhã, churrasco e jantar. No café da manhã, churrasco e jantar. Não tem como não ficar carne entre os dentes. E aquela carne que fica entre os dentes, qual é o efeito? Apodrece e acaba sendo um castigo terrível. Um castigo terrível para este povo. Quero ver aqui o Rabino Ederi traz algum outro comentário sobre estes versículos. Barulinho, do meu estabilizador, está me enloquecendo. Desculpem-se. Espero que não esteja lhes incomodando tanto como me incomoda. Gershon. Gershon? Sim. Eu fiquei pensando. Deus manda as codornas do mar. Que já é uma coisa que a gente pode se perguntar. Que estranho, né? Elas vêm do mar. E depois eu fiquei pensando assim. Me lembrou aquela frase. Cuidado com seus desejos, né? Eles podem acontecer. Ele mandou muito. Pronto. Agora, o homem é que está no papel de limitar a quantidade, o que fazer com ele, como tornar aquilo agradável ou não a sua vida, né? Isso não é responsabilidade divina, é humana, né? Sim, mas neste caso, justamente, o fato de enviar tanto, mesmo que também o homem administre, era um castigo. Foi propositado. Não tinha como administrar também isso ali. Onde eles tinham para armazenar no meio do deserto comida? Não tinham. Ou comiam ou apodrecia. Imaginem também que eles não conseguiram comer tudo. Isso aí também foi apodrecendo o cheiro que devia ter naquela região. Alimentos podres e animais podres apodrecendo embaixo do sol. Isso aí devia ser terrível. Obviamente que o homem pode dispor. Mas quando tem meios, poderiam ter... Bom, tentemos pensar na geração de hoje. Se tivesse dado hoje. Bom, a gente pegaria, guardaria, botaria no freezer e comeria mais pela frente. Mas naquela época não tinha possibilidade de guardar em lugar nenhum. Eu concordo. Falar, fala também. E foi uma maneira de Deus castigá-los por eles quererem mais do que o que eles precisavam. Que Deus supria todas as necessidades deles. Enquanto eles estavam no deserto com o Maná, quando conseguiu água. Então, eles queriam mais do que o que eles precisavam. E a maneira que Deus encontrou de castigá-los foi dessa forma. Para mostrar que eles poderiam mais. Porque eles não precisavam mais do que o que eles tinham. Agora, lembrem o seguinte. Que o Maná também foi uma resposta àqueles pedidos de alimentos. Não era suficiente. E também o Maná foi uma forma de aplacar a ira do povo no meio do deserto. Logo, depois de sair do Egito. Agora, tem uma memória que o povo apaga. E uma luta constante. Que é bom. Voltemos para o Egito porque no Egito tinha peixe. Mas apaga a parte ruim. No Egito éramos escravos. Eu sempre falo. É como as histórias dos namorados. Com o tempo, só se lembram de coisas boas. Mas esquecem as coisas ruins. Porque tu brigou com o teu ex-namorado. Porque tinha coisas ruins. Mas só lembram das coisas boas. Tu queres voltar. Porque lembram das coisas boas. Mas as coisas ruins tu acabas apagando. Neste sentido, este povo que se revolta no deserto. Mais de uma oportunidade. É um povo que estava sendo abastecido por Maná. Entre aspas. Sem nenhum tipo de trabalho extra. Apenas tinha que sair e recolher aquela Maná. Existe o cuidado por parte de Deus de enviar uma porção dupla. Para que eles possam realmente descansar no Shabbat. E não ter que sair e recolher. Mas não era suficiente. Então, aqui vem o castigo. E o nome do local. Quebrot Atavá. Quebrot vem da palavra quebr. Que significa túmulo. O túmulo do deserto. Quero ir aqui. Trazer um pouquinho assim. Sobre as cercanias do deserto. Que foram espalhadas. Todas estas colunas. O comentário. E se cunha. Entende que o homem. Era uma medida de capacidade. A atitude. Siga sendo de desconfiança total. Pois, apesar da grande quantidade. De codornas. Que asseguravam a permanência. Da espécie na região. Acopiavam quantidades enormes. Por isso, no versículo 33. Diz. O impero furor de Adonais. Se encendiam. Contra o povo. Porque. Caíam. E no lugar de saciar a fome. Além de saciar a fome. Juntavam mais. Juntavam mais. Assim. Tem uma expressão. Em espanhol. Esse desespero. De tentar juntar e juntar mais. Aquele que tem. Mas quer mais. Não. Não chega a ser cobiça. Travou só ele. Né, pessoal? Travou ele, né? Travou ele, né? Jaque, parabéns. Eu fui adiantada um dia. Eu não se deu conta de travou. Será que o Gerson sabe que está travado? Pois é, está travado o som dele. É, não se deu conta, não. Não se deu conta, não. Agora voltou. Eu disse, estava falando com você. Eu veia todos tanquetinhos. Dizem que gente é comportada. Que maravilha. Bom, então, para ir encerrando o nosso estudo. Eu estava falando essa necessidade quase irracional de alimentar-se, alimentar-se, de tentar satisfazer uma fome, mas a fome já tinha passado e queria mais e mais e mais e mais. Então, que incomoda a Deus, não apenas pelo fato deles terem saciado, eles juntavam mais. E aí Deus envia uma praga para eles. E, obviamente, que teve mais mortos. O deserto também foi uma espécie de filtro. Filtro de pecados. E muitos ficaram no caminho. Aqueles que se revoltaram contra Moshe, aqueles que se revoltaram contra Deus, aqueles que criaram o becerro de ouro, aqueles que voltaram. Filtro contra o politeísmo, filtro contra aqueles que se revoltaram pela questão da maná, que se revoltaram contra esta carne que veio das codornas. Um filtro para tentarmos chegar na terra de Israel do melhor jeito. Um filtro para tentar depurar essa mentalidade escrava daquele grupo de pessoas que tinha saído do Egito. Mas, na vida, a gente vai passando por vários filtros. Acho que a nossa humanidade, neste momento, pelo qual está passando, está passando também por um filtro. também com muitos mortos, também com muito sofrimento, mas é um filtro. É um filtro a ambições, é um filtro a ignorar ou a ser indiferente do próximo. É um filtro contra muitas coisas que estão acontecendo neste momento, que podem ser interpretadas deste jeito. Mas, em resumo, o que poderia dizer? Nós temos aqui, neste relato, uma forma de nos conscientizar sobre aquilo que temos. E isso aí, posteriormente, o Talmud desenvolve melhor, que diz quem é rico, aquele que se contenta com o que possui. Então, vamos ficar felizes com aquilo que nós temos, agradecer por aquilo que nós temos, agradecer porque não falta alimento. Cada um, na sua medida, sabe o que pode levar para a sua mesa, mas o importante é que não falte esse alimento. Se não falta esse alimento, então temos que ser gratos. Em tempos nos quais não podemos sair, podemos sentar em torno de uma mesa e ter um alimento para ingerir pela manhã, meio-dia e pela noite, já é um motivo de agradecimento, um motivo enorme de agradecimento. Então, temos que ficar cientes daquilo que nós temos e não reclamar. Não reclamar tanto, agradecer por aquilo que nós temos e continuar firmes a nossa caminhada para a terra prometida. Acho que cada geração, assim como cada geração recebe a Torá, cada geração também faz a sua caminhada para a sua terra prometida. E os desafios são grandes, as rebeliões são grandes no meio do caminho, mas devemos continuar. Devemos continuar. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês por estarem aqui, por terem compartilhado este momento de estudo da Torá. Débora, gostaria de falar um pouquinho da atividade de Victor Frankel, se alguém quiser estudar com Shira Chalon, por favor. Em termos de quarentena, a gente não conseguiu se comunicar com a comunidade presencialmente. Então, a gente pensou uma forma de continuar crescendo, que é pelo estudo, e abrimos então para a comunidade. Não chega a ser um curso, mas é um grupo de discussão das ideias dele, que eu recomendo. É um psicólogo, neuropsiquiatra, que relata a sua experiência de três anos em campo de concentração, e de lá dentro ele fez a sua teoria, que é a logoterapia. O que é a logoterapia? É a busca do porquê, o motivo da existência. Então, eu acho que vai valer muito a pena esse momento. Quem quiser, só falar comigo. Já tem horário marcado? Já tem data? Vai começar sexta-feira, dia 19 às 14 horas, acho que às 16 horas. Ok. E quem não puder, naquele horário, fica gravado para entrar e ver ou não? É, a gente pode fazer isso, sim. Tem que ver a minha tecnologia para isso. Tá bom. Se for, se vocês trabalham no Zoom da Cibra, tem esse recurso de poder gravar. Tá bem? Era isso mesmo. Muito bem. Minha gente querida, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Obrigado, obrigado por estarem ali. E que possamos subir, como sugiro o nome da nossa para já, que possamos subir na nossa espiritualidade e na nossa santidade. Obrigado a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.